Você está pronto para transformar sua presença no Instagram e conquistar uma audiência engajada? Bem-vindo ao curso Instagram de A a Z. Crie um perfil profissional e atraente. Este é o primeiro passo para dominar o design de feed e tornar seu perfil irresistível. Imagine ter um perfil no Instagram que não só chama atenção, mas também mantém seus seguidores ansiosos por mais. Nosso curso oferece as ferramentas e técnicas necessárias para transformar seu feed em uma vitrine profissional e atraente. Aprenda a criar conteúdos visuais impactantes que não apenas aumentam seu número de seguidores, mas também melhoram significativamente o engajamento e a conversão. Neste curso, você vai aprender. Análise e preparação Entenda a diferença entre feed e stories. Escolha o tamanho ideal para suas artes e configure sua foto de perfil e destaques. Design e identidade visual Descubra o que é identidade visual, aprenda a escolher uma paleta de cores harmoniosa e crie seu próprio logotipo. Criação de conteúdo Domine ferramentas como Canva e Photoshop. Adapte templates para sua marca e crie seus próprios modelos do zero. Aprimoramento do feed Desenvolva posts cativantes para stories. Crie legendas atraentes e componha uma bio perfeita. Otimização e ferramentas Entenda o algoritmo do Instagram. Organize seu conteúdo com eficiência e implemente estratégias de crescimento e engajamento. Nosso curso é estruturado para ser prático e acessível, com aulas que vão do básico ao avançado. Você terá acesso a tutoriais detalhados sobre os principais softwares de edição e aprenderá técnicas práticas para criar um feed visualmente consistente e profissional. Além disso, entenderá como organizar seu conteúdo de forma estratégica e utilizar ferramentas de análise para otimizar seus resultados. Este curso não é apenas sobre design. É uma oportunidade para transformar sua paixão em uma carreira lucrativa. Aprenda como conquistar e manter clientes, precificar seu trabalho de forma justa e divulgar seu portfólio de maneira eficaz. Ao final do curso, você estará preparado para oferecer serviços de design de feed para empresas e empreendedores, ampliando suas oportunidades de negócio. Não perca mais tempo. Dê o primeiro passo para transformar seu Instagram em uma poderosa ferramenta de marketing e engajamento. Inscreva-se agora no curso Instagram de A a Z. Crie um perfil profissional e atraente. E comece a construir um perfil que se destaca no meio da multidão. Sua jornada para um feed incrível e um perfil profissional começa aqui. Inscreva-se hoje e leve sua presença no Instagram para o próximo nível. Inscreva-se hoje eisk- motions.